No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um bolo de banana bem fofinho e que já sai recheado do forno Ele é simplesmente delicioso E pra você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixe o seu joinha e vamos pra receita Vou começar esse bolo colocando aqui 3 ovos Esse bolo, se você quiser fazer o bolo à mão, dá pra fazer também, tá? Vou colocar uma xícara de açúcar Uma xícara de leite E 3 colheres de manteiga ou margarina bem cheinha Se você quiser substituir também por óleo, óleo de milho, óleo de canola, também pode, tá? Então aqui eu tampo e vou bater bem batido Bati bem batidinho Como eu disse, essa primeira parte aqui, se você quiser fazer à mão, pode fazer, tá? Não precisa do liquidificador Aqui eu quis fazer uma coisa mais rápida Então, aqui eu vou começar colocando a farinha Coloco a metade da minha farinha É um bolo bem rapidinho Aí eu misturo primeiro, depois eu coloco a outra metade Agora a outra parte Misturo Misturei aqui as duas xícaras e meias de farinha E agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo Misturo novamente E a massa é assim, ó, super rapidinha, bem fácil de fazer Agora vamos colocar na forma Para esse bolo, eu escolhi essa forma aqui Ela tem 18 por 28 E eu untei com desmoldante caseiro Então aí eu coloco a metade da minha massa Coloquei a metade da massa ali Agora eu vou colocar por cima Bananas As bananas podem ser qualquer tipo de banana Pode ser banana nanica, banana caturra, né? Pode ser banana prata, banana maçã A que você quiser No caso aqui, eu tô usando a banana prata Mas pode ser feito com qualquer uma Cortei, olha, as bananinhas ao meio E agora eu vou colocando aqui em cima dessa massa Se você quiser cortar de rodinha também pode Fica aí a seu gosto Vou forrar tudo aqui em cima Forrei aqui com as bananas Aí eu venho com a outra parte da massa E coloco aqui por cima Coloquei toda a minha massa aqui Agora eu vou levar pra assar Meu forno já tá pré-aquecido Vou assar a 180 graus Por aproximadamente aí uns 40 minutos Talvez um pouquinho mais Ou um pouquinho menos Depende muito de forno pra forno Quando eu tiver assadinho Eu volto Tirei meu bolo do forno Ele já tá bem douradinho Agora eu vou colocar aqui em cima Um pouco de açúcar e canela Eu coloquei aqui Duas colheres de açúcar E uma colherzinha de café de canela Aí eu espalho aqui por cima Espalhei aqui o açúcar e canela Agora eu vou voltar ele pro forno Só uns dois minutinhos Só pra dar uma coladinha aqui Nesse açúcar e canela Nossa, tá quente Vou levar lá Daqui dois minutos eu mostro Bolo pronto Agora vamos cortar Ele fica meio crocante por cima Bem gostoso E olha só, gente Que bolinho maravilhoso Massa fofinha Perfumada Agora vamos saborear Olha que massa, gente Fofinha Com pedacinhos de banana Muito cheirosa Olha que delícia E muito fácil de fazer, né E eu vou ficar aqui Saboreando essa gostosura Fui E essa foi a receitinha de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu fiz com muito carinho E eu vou ficando por aqui Beijos no coração E até a próxima receitinha Fui E aí E aí E aí E aí E aí